Desde quando era criança ouvi falar de um Deus Que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus Contra feras e gigantes, reinos e nações E eu me encantava ouvindo suas canções Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir Mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar E senti a sua presença convidando-me a voltar Senhor, quero me entregar Nos teus caminhos quero andar E segurar a tua mão e receber o teu perdão E quero ser a voz que ouvia em minha infância Que não importa a distância Ele vai te alcançar E pra quem estiver cansado Sofrer de solidão Pra tua vida fracassada Meu Deus é solução Pois deixou as suas ovelhas Para vir te procurar E se sente sua presença Porque hoje não voltar Senhor, quero me entregar Nos teus caminhos E segurar a tua mão E segurar a tua mão E receber o teu perdão E quero ser a tua mão E quero ser a tua mão E quero ser a voz que ouvia em minha infância Que não importa a distância Ele vai te alcançar Senhor, quero me entregar Nos teus caminhos Nos teus caminhos Quero andar E segurar a tua mão E receber o teu perdão E quero ser a voz Que ouvia em minha infância Que não importa a distância Ele vai te alcançar 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 Ele vai te alcançar